Olá, eu sou Catarina Rani, sou médica intensivista e numa ideia da SOTIP Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, a gente resolveu gravar um vídeo falando um pouco sobre a intubação no paciente do Covid-19. Uma vez avaliado o paciente, então é importante a gente se reportar a que ambiente você se encontra. Você está na UTI ou você está na unidade de pronto atendimento? Então se você está na UTI, é importante saber se você está num leito de isolamento, num ambiente confinado, com porta, se tem pressão negativa. Então lembrando que se você dispõe desse recurso na sua UTI e se você tem alguns leitos com pressão negativa, esse leito com pressão negativa é o ideal para esse paciente. É o que protege mais a equipe na possibilidade de forma aerosol e certamente vai diminuir também a contaminação do ambiente. Se você está numa unidade de pronto atendimento, é o momento de conversar com o seu gerente, se ainda não conversa, conversa, de tentar deixar um ambiente propício para garantir a via aérea desse paciente. Algumas emergências já utilizam as salas de recitação cardiopulmonar, outras é a própria ala vermelha, mas é importante tentar deixar um ambiente mais reservado para diminuir a contaminação da equipe e dos demais pacientes se não for um ambiente exclusivo para a Covid. É importante também a gente salientar que se eu estou diante de uma UTI, eu já tenho todo o arsenal mínimo ali necessário, mas sempre checando. Se eu estou com fonte de oxigênio já preparada, se eu estou com um aspirador ou sistema de vácuo montado e testado, se eu tenho um ventilador mecânico já também montado e testado, o monitor multiparâmetros é mais importante lembrar para as unidades de pronto atendimento, visto que todo UTI, este monitor já faz parte do leito. Ainda a possibilidade de um estibrilador de fácil acesso e capnografia. Se você tem na tua UTI, este é o paciente que você deve usar. É importante aí se fazer um planejamento, você ter um pequeno briefing com a enfermeira, se você vai determinar que esta equipe vai ser você e outro colega médico, ou se vai ser você e a enfermeira. Esse número não existe uma receita de boa, você deve discutir isso com a tua equipe, isso vai estar principalmente respaldado no nível de maturidade que você tem com a sua equipe. E saber se você pode entrar você e outro colega médico, ou se neste caso você vai entrar você e uma enfermeira, chama a atenção que aqui a gente tem que quebrar um dos paradigmas até então. Porque sempre a gente quer a equipe completa, um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um técnico de enfermagem. Porém, no COVID, a gente tem que prezar pela menor exposição possível da equipe. E aí é importante que a gente refaça as funções e as atribuições. E se eu posso fazer isso com dois profissionais, eu poupo ali três, quatro. Esses profissionais, eles podem estar preparados, inclusive já com suas EPIs colocadas, para uma convocação em emergência. Se eu estou no quarto, há protocolos que dizem que você deve estar com o Qtok, ou com alguma comunicação que você possa pedir para entrar imediatamente. Lembrando que não é se paramentar para entrar, e sim já está pronto. E se eu estou em emergência, eu lembro muito que nesses ambientes, normalmente a gente dispõe da facilidade de ter um cirurgião e um clínico. Então, talvez seja o ideal, principalmente se aquele urgentista não está feito a fazer a cricostomia. A cricotireodostomia, a cricotireodostomia como queira. Desenhar da equipe, tendo avaliado o paciente, é importante a gente colocar aqui qual é o planejamento que você está pretendendo. No caso de não entubar a primeira vez, é importante que você sinalize para a equipe qual vai ser a sua segunda opção. Se você vai para a cricotireodostomia, se você vai para um dispositivo supragótico. Quem é que vai estar nesse segundo momento? Se vai ser o momento que entra o cirurgião, se ele ficou, por exemplo, fora do quarto, se você não dispõe dele à beira-leito. Ok? Então, passado tudo isso, a gente, após um pequeno briefing, parte para o procedimento propriamente dito. Então, revisado tudo, você vai se paramentar, entrar no ambiente, este ambiente deverá estar com uma bandeja de medicação organizado, devidamente identificado, a bandeja de intubação. E é interessante que você já tenha também a bandeja, o kit de via aérea difícil, disponível naquele ambiente. Uma vez organizado o laringoscópio, você deve ter dois cabos testados e as lâminas pelo menos 3, 4 e 5. E os tubos, se você está pensando em entubar aquele paciente com o número 7, que você tem o 7,5 e o 8,5. Você deixa dois fechados e vai abrir um, obviamente. E aí você vai tentar já planejar se você vai intubar com fio guia ou se você vai intubar sem o fio guia. Se você vai intubar com fio guia, o modelo mais interessante foi demonstrado recentemente nas mídias sociais, em que a colega sugere que a gente ocua a extremidade distal para o paciente e proximal para a gente com um ímbolo da seringa de 20cc. É muito interessante esse modelo porque ele possibilita que você mantenha o guia nesse tubo. E algumas pessoas já têm por hábito usar o guia. E eu sempre encorajo, porque é muito ruim quando você perde uma oportunidade de intubação pela falta do guia. A outra possibilidade é você já deixar este tubo conectado a um filtro EPA ou filtro bacteriano, como queira. E você vai sair de uma condição do conjunto bolsa-master em que você já está com o filtro e você ainda pode utilizar o filtro para deixar essa extremidade distal do tubo já ocluída pelo filtro. Ou você usa a tampinha do filtro. Geralmente, essas embalagens vêm com a tampinha. E se você não quer usar o fio guia, você já pode, nessa situação, colocar a própria tampinha do filtro bacteriano para ocluir a extremidade do tubo. Ainda no material, é importante a gente lembrar da necessidade de manter uma lâmina de bisturi número 22 e um tubo 6 para o caso de você precisar fazer a cricotiregostomia. Nesta situação, você passa a rever as medicações. Então, você deverá separar uma lidocaína sem vasoconstrictor, uma boa, separar um indutor de sua escolha. Você pode aí escolher ketamina, dormonide, etomidato ou mesmo propofol. Isso aí você vai perfilizar de acordo com sua experiência e com a condição hemodinâmica e possíveis contraindicações para aquele paciente. Alguns guidelines têm trazido etomidato, mas a gente lembra que como esse paciente de COVID, ele pode ter sepsis, choque sépico, a gente vai cair nas mesmas observações do etomidato poder estar potencializando uma insuficiência adrenal e o maior risco de você precisar de drogas vasoativas por mais tempo nesse paciente. Junto disso, você deverá escolher o bloqueador neuromuscular. O bloqueador deverá ser ou a sucinilcolina, que tem pouquíssimas contraindicações, ou o rocurone, que dependendo do serviço, você tem a possibilidade de ter o reversor dele, que é o sugamadex. De qualquer forma, o importante disso tudo é que você trabalhe com drogas que vão possibilitar você ter a intubação em sequência rápida. A gente está falando aí de medicações que possibilitem o efeito dela ótimo em um minuto. Alguns guidelines colocaram opióide. Aqui eu desencorajo, porque a utilização de opióide nesse paciente pode fazer com que ele tenha algum grau de depressão respiratória no momento em que você vai estar pré-oxigenando. E é um paciente que a gente está desencorajando de forma importante a ventilação. Então, você pode perder um período ali que você teria para pré-oxigenar de forma passiva em que o paciente vai fazer um grau de depressão. Junto disso, procure deixar medicações que são suporte para o caso de eventos adversos, como a adrenalina, a atropina e a noradrenalina. Você já pode deixar também as soluções para se seguir a uma sedação, como o Dormonib e fentanil, para após a intubação já ser colocado e já ser acoplado a seu doente ou de acordo com o protocolo do seu serviço, o que normalmente vocês têm utilizado para a sedação e se vai ou não continuar em bloqueio contínuo. Então, no final, você deverá dar uma revisada nos materiais, principalmente aí o sensor de oxigênio, se está todo com boa leitura e se você tem o fluxo de oxigênio contínuo, se está todo montado, o aspirador, se está montado até a sonda de aspiração traqueal e principalmente o ventilador. Diante disso, você vai partir para a intubação desse paciente em sequência rápida. A intubação em sequência rápida ela foi realizada por SELIC na década de 60. Originalmente, o procedimento ele preconizava uma sequência de atos em que você deveria passar uma sonda nasanástrica para esvaziar o estômago, colocar esse paciente em pré-oxigenação na posição de cefalodeclive e em seguida proceder com que o pental que ele se intubou, era a droga da época. Porém, ao longo do tempo, essa intubação em sequência rápida ela sofreu modificações independente de ser COVID ou não, a gente não usa mais o cefalodeclive e particularmente aqui no COVID a gente não vai estimular nem sugerir nenhum procedimento de orofaringe sem o paciente estar sedado e bloqueado. Então, aqui a gente não vai sugerir qualquer necessidade de esvaziamento gástrico anterior. É importante então pensar que a intubação em sequência rápida no paciente com COVID-19 ela está objetivando principalmente diminuir a formação de aerossol, com isso diminuir ou abolir a tosse e daí porque a gente precisa bloquear esse paciente e evitar manipulações em região cervical anterior e orofaringe sem a presença do bloqueador membros muscular. Além disso, a gente vai evitar ao máximo ou não usar a ventilação sob máscara porque também isso vai fazer com que a gente tenha a formação de maior aerosolo. Diante disso, a gente parte para o procedimento em si. Então, eu vou tentar oxigenar esse paciente o quanto possível. Oxigenação é diferente de ventilação. Muitas pessoas confundem isso. Pré-oxigenação é tão somente eu acoplar a máscara na face do doente lembrando que sempre informando ao paciente o que eu vou fazer e na medida que ele possa colaborar explicar o quanto a colaboração dele é importante para o procedimento. Então, eu vou pré-oxigenar no máximo por 5 a 10 minutos. Se ele consegue se eu estou indicando minha intubação no momento oportuno muito provavelmente eu vou conseguir ficar pré-oxigenando esse paciente por 10 minutos. Logo no início da pré-oxigenação eu começo realizando a lidocaína. Então, um colega que vai estar nesse momento ou a enfermeira responsável pela infusão da medicação começa a injetar a lidocaína na dose de 1,5 mg por quilo ao longo de 2 minutos. Terminando a infusão da lidocaína eu complemento a minha pré-oxigenação. Se esse paciente não permite não tolera em que eu faça a pré-oxigenação por 5 a 10 minutos então eu tento reduzir isso para 3 minutos ou na pior das hipóteses se eu estou com um paciente amônico em insuficiência respiratória eu espero pelo menos que ele respire naquela máscara 100% com um total de 8 a 10 impulsões respiratórias. Lembrando que para eu conseguir a otimização dessa fração inspirada de oxigênio é importante que meu ambu ele esteja com a bolsa reservatório que aqui ganha ainda outro papel que é o papel de menor contaminação possível do ambiente. Uma vez feita a pré-oxigenação eu aí vou dar o comando de fazer um indutor e a gente vai fazer o indutor escolhido e na sequência imediatamente o bloqueador neuromuscular. Se eu estiver usando a succinilcolina eu estou falando de uma condição de intubação em torno de 45 segundos o rocurônio se foi a minha opção na dose de 1 a 1.2 podendo chegar a 1,5 miligramas por quilo de peso sempre arredondando para mais para a gente não ter o risco de calcular uma dose a menor e eu não ter um bloqueador na sua melhor dose e em seguida fazendo a laringoscopia e intubando. Ora consegui intubar perfeito a primeira coisa que eu vou fazer nesse momento é insuflar o balonete do tubo e vou se intubeir com o fio guia tracionar esse fio guia deixando aquele êmbolo assim que eu tiver espaço entre o local de saída do cuff e a saída do fio guia eu coloco a pinça forte para pinçar este tubo e nesta situação eu vou conectar ao ventilador se eu tenho um ventilador já montado como ele se esperar e se principalmente eu tenho um capnógrafo eu posso checar a ausculta desse paciente no próprio movimento do ventilador mecânico e no primeiro ciclo a gente vai ver a onda da ETCO2 o que é padrão ouro para confirmação do tubo na traqueia do contrário se eu não tenho capnógrafo ou se por qualquer motivo eu vou auscultar esse paciente com o ambu eu só chamo atenção que seu ambu deverá estar conectado conforme a gente vai mostrar na gravura do slide já com filtro bacteriano e já com o sistema todo fechado segue a sequência de ausculta normal sempre o primeiro campo a ser auscultado o gástrico em seguida a base do pulmão esquerdo buscando a simetria com a base do pulmão direito e neste caso a gente tendo a simetria lembrar de tracionar um pouco este tubo e lembrar que qualquer movimento que eu vou fazer neste tubo eu vou ter que pinçar o tubo desinsuflar o CAF para poder tracionar mais esse tubo ok? nunca desconectando ele do ventilador ora mas aí eu não entubei a primeira vez eu vou agora partir para a minha segunda tentativa de intubação ou eu vou logo para a cricotireodostomia então neste momento se eu vou partir para a minha segunda tentativa que não seja cricotireodostomia eu tenho que ter em mente o que foi que eu vi na minha laringoscopia se eu vi um Cormac 3B ou 4 é muito provável que eu vá ter sucesso na segunda laringoscopia então neste paciente a gente deveria já programar o acrico ou na ausência da possibilidade de fazer acrico um dispositivo supragótico não é o ideal mas é melhor do que eu manter esse paciente que provavelmente vai estar em apneia eu não vou ter a possibilidade de ventilá-lo sob máscara sob máscara e aí nesta situação ter o risco maior de um evento adverso por hipótese do contrário se eu vi pela minha laringoscopia que é aquele Cormac que está ali até no 3A então será que o paciente ele precisa de um pouco mais de relaxamento será que se eu for agora com amacói e com um buge encapado com um tubo encapado eu consigo entubar então se eu consigo de fato propor uma nova alternativa se for para eu fazer uma segunda laringoscopia com algo novo então eu estaria autorizado a tentar nessas condições lembrando que o buge é contraindicado para ir às cegas então se eu estou com Cormac 3B ou 4 nesta situação eu não deveria ir para uma segunda tentativa e aí sim tentar como eu já falei o dispositivo supragótico ou mesmo a crípotireoidostomia que segundo vários guidelines seria a nossa segunda opção a crípotireoidostomia ela é um procedimento muitas vezes colocado em segundo plano primeiro porque é muito difícil o paciente que a gente não consegue entubar essa é a verdade principalmente com os dispositivos supragóticos então hoje com o covid ele está nos propondo colocar esta alternativa como segundo plano isso pode gerar uma certa angústia isso não é uma realidade aqui no Brasil visto que tanto urgentistas como intensivistas no mundo todo fazem pouco este método pouco este procedimento então pode gerar algum desconforto dos colegas então em você optando pela crípotireoidostomia dependerá do seu kit de via aérea difícil se você já tem aqueles dispositivos percutâneos se não como foi dito a gente tem a lâmina 22 faz uma incisão de preferência transversal a confirmação da membrana crípotireoidea você pode confirmar a via aérea com uma função de ar em qualquer ciríma seja com a lidocaína ou com água destilada só para ver a borbulha e aí você faz a incisão você pode colocar nesta situação uma sondinha de aspiração traqueal ou próprio buge e a partir desta sonda ou do buge você introduz o tubo 6 insufla o CAF e conecta o paciente ao ventilador no caso de você não ter conseguido fazer a crípotireoidostomia resta realmente o dispositivo supragótico o que eu deixo aqui é o da máscara laranja é importante lembrar que esta máscara ela vai ser para o adulto os números 3, 4 e 5 principalmente o 4 e o 5 e prestar atenção na colocação é muito fidedigno de uma boa posição da máscara laranja quando você ao colocar ao insuflar o CAF ela dá uma leve subidinha e aí você confirmou que ela está no local correto sempre para colocar a máscara laranja é importante você tracionar a língua com uma gase para poder essa língua não ficar à frente obstruindo a saída da máscara laranja é isso eu espero que esse vídeo tenha ajudado você na intubação e que a gente possa ir mais tranquilo para o procedimento isso é importantíssimo em se tratando de garantir uma boa via aérea do doente